Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar minhas comprinhas que eu fiz aqui pra casa Já tenho tempo já, eu até postei foto no Instagram de que eu tava pra gravar esse vídeo Mas depois eu acabei de viajar e umas outras coisas aí que aconteceram Então eu vou mostrar pra vocês agora as coisinhas que eu comprei lá no bairro do Paris Que é a nova 25 de março, né? Que eu gosto muito de lá, apesar que agora já tem um lado que tá mais muvuca, assim Mas tem esse outro lado que tem umas coisas bem bacanas, umas lojas de decoração Vale muito a pena ir lá conhecer e eu vou mostrar tudo pra vocês agora Bom pessoal, uma das coisas que eu tava precisando, mas que eu não acertei de novo, né? Porque eu já comprei vários e nenhum dá certo São os galheteiros Eu comprei esse galheteiro aqui, né? E ele não deu muito certo, não Ele vaza do mesmo jeito É super baratinho, eu paguei muito barato Eu paguei nele R$14,82 Mas ele não é dos melhores não, tá? Ele vaza Na hora ela aparecia que não, mas ele vaza sim Então é sempre aquela coisa, né? Tem que tá sempre limpando pra manter Outra coisa que eu comprei Que eu tava precisando muito, que a minha quebrou Foi essa balança aqui E eu achei super interessante O preço melhor ainda Eu paguei nele R$17,00, tá? Eu achei um preço bem bacana Outra coisa que eu comprei, que também já tá em uso É esse ralador de queijo Que eu achei bem interessante também A gente coloca o queijo, aperta e rala na hora na mesa Eu acho isso bem bacana Meu marido que gosta bastante de queijo ralado Aliás, ele gosta de qualquer queijo, né? E esse ralador aqui Deixa eu ver quanto que eu paguei Peraí Ah, foi... R$9,74 Então eu achei ele bacana e um preço bom E funciona direitinho, viu gente? Outra coisa que eu comprei É essa meleira aqui Eu tenho uma, mas ela não funciona muito bem Não é muito legal Então eu comprei essa Minha irmã tem E ela funciona super bem É aqui, você aperta, ó E o mel sai por aqui Ele veda super bem, né? Eu achei bem prático E nele eu paguei R$7,42 Tudo lá numa loja do Paris, tá? Eu vou dar o nome pra vocês Uma outra coisa que eu comprei, gente Que meu marido acha que não é muito necessária Mas eu ultimamente eu tenho Preferido chegar com as saladas e já lavar, né? Então eu... Na hora de secar Eu fico sempre deixando em cima De um paninho de copa Assim, limpinho Então eu comprei esse secador de saladas aqui Que eu achei bem interessante também O preço, melhor ainda E eu paguei nele Deixa eu ver Peraí Ah, tá, tá aqui, ó Eu paguei nele R$13,50 R$13,50 Ó, só que eu tô aqui pra vocês verem Aqui, ó Vem com essa peneirinha solta Você tem aqui Aí você Você gira aqui, ó Aí gira a peneira lá dentro E A salada sai toda água E você pode guardar ela sequinha E não estraga tanto, né? Então esse aqui é super baratinho R$13,50 Aí eu comprei também Mais um organizador desse daqui, ó Que eu tô usando nos meus armários Pra... Pra guardar, né? As coisas Seja o que for, né? Mas eu vou usar ele na dispensa E eu achei bem bacana Paguei um preço também muito bom Paguei R$6,00 nele É... Não é inox, obviamente Mas ele é super prático, né? E a gente encaixa aqui, ó No armário E fica... Ganha mais uma prateleira embaixo, né? Eu achei bem interessante E... Pelo preço também compensa muito, né? Ele tem 24 centímetros É isso Eu comprei também, gente Umas miudezas Comprei essa espátula pequenininha aqui Que eu acho que é boa pra você limpar potes De... De tudo, né? De... Latinhas de creme de leite Leite condensado Essas coisas assim Que ficam no fundo da lata Então você não desperdiça, né? Paguei R$1,00 nela Comprei também Essa faca De... Que é... Ela é boa pra legumes, né? Paguei R$1,98 nela Também muito baratinho, ó Tem o carro branco E ela é assim mais afunilada Que pra ponta Eu achei bem interessante Super baratinho Esse aqui eu comprei pra minha irmã Que ela tá precisando E eu comprei Ó É de silicone também Com cabo de inox E eu paguei, né? Gente, é um preço assim, né? Paguei R$1,98 também, ó A outra coisa que eu comprei Comprei de lindezas Foram essas espátulas São três espátulas De acrílico Com a pontinha assim preta E eu paguei nelas É... As três eram juntas Num saquinho É... Eu paguei R$2,38 também Isso bacana, né? Aí é bom Até pro dia disso Aqui é ótimo Eu... Eu só tenho umas de madeirinha Que já estão feias O que mais? Ah, eu comprei também Pra dar uma organizada Lá na minha lavanderia Eu comprei essas cestinhas Ó Essas cestinhas Que eu achei bem bacana Também Nessas cestinhas aqui Eu paguei R$5,40 Em cada uma Eu comprei duas Achei legal também Acho que pra organizar As coisas lá na lavanderia Vai... Vai me adiantar super Se eu não usar lá Eu uso em outro lugar também Porque elas são bem bonitinhas É um plástico duro Aí eu comprei também Gente, é o lugar mais barato Que tem pra comprar Essas coisas de organizador Assim Eu comprei também Essas cestinhas aqui Ó Elas vêm Peraí, deixa eu pegar Elas vêm com tampa As caixas Ó Pedam bem Super bem Aqui Ó Eu comprei três Comprei três delas E eu já vi Por R$38 Lá eu paguei R$18,90 Preço ótimo, né? Eu comprei três delas Que eu quero organizar Meu closet lá Quero trocar as caixas De papelão que eu tenho lá As caixas bonitas Mas que já estão velhinhas também Comprei esse Vaporizador de plantas Aqueles que você tem que Colocar água Aí você Faz um Um ar aqui E daí ela sai aqui Água assim Bem tipo chuveirinho mesmo Pra não estragar as flores Né? Nem pança Que é coisa do meu marido Esse daqui também foi baratinho Esse daqui eu paguei R$12,00 Comprei também Nossa, aqui eu tava Tanto usado O meu tá tão feinho Mas eu comprei também Esse Esse varal aqui Pra Pra meias Peças pequenas, né? Olha, é bem grande Achei bem legal Olha Imagina Paguei R$7,45 Nesse daqui Olha que grande Que bom Né? Então lá é assim Eu achei umas coisas Bem baratas Tem umas lojas lá Que são mais caras Mas São peças mais Sofisticadas também Tem lojas de decoração lá Maravilhosas É Essa daqui Deixa eu dar um direito pra vocês Mas eu vou colocar aqui embaixo Tá? Gente, lá tem muitas lojas Mas essa loja que eu comprei Essas coisas todas aqui Ela chama Fernet Comercial importadora É na Avenida Valtier Número 683 Mas ao lado dessa Tem outras também De coisas pra casa De coisas pra escritório Tem de tudo um pouco São lojas muito grandes Que tem de tudo Tem uma outra loja Que eu ia muito lá Mas eu achei que ela Eles estão assim Os preços estão muito caros Aumentou tudo muito Nessa loja Que chama-se Do Chapéu É uma loja ótima De decoração Também tem várias miudezas E tem a parte assim Que é só de coisas Mais sofisticadas Assim Coisas lindíssimas É uma loja muito boa E vale a pena conhecer também Uma outra coisa Que eu comprei também Pessoal É Esse aparelho aqui Que é a Noviça Twister Que ele já vem Já vem tudo aqui Numa peça só Já vem o balde E já vem a cesta Que é a centrífuga Da vassourinha De esfregão Na verdade Isso aqui é um esfregão Então ele é tudo Numa peça só Você coloca água E depois ele tem Uma travinha mais em cima Onde você pode Torcer aqui O esfregão Gente Eu recomendo Esse daqui Porque É um Nossa Ajuda muito mesmo Ajuda muito mesmo No dia a dia E ele serve Tanto para Pisos amadeirados E pisos Frios E sintéticos É Ele Ele Eu Agora assim Eu lavo A minha cozinha Eu lavo meu banheiro Eu puxo com o rodo E eu seco com ele Eu não preciso mais Ficar torcendo o pano E isso ajuda muito Né No nosso dia a dia E Esse daqui Eu já vim por aqui Perto de casa Por 210 reais Lá estava por 149 Meu marido Deu uma choradinha Numa outra loja Não foi na loja Que eu comprei os produtos E Nós conseguimos um desconto Saiu por 120 E Nós Ganhamos o Refil Do esfregão Que é esse daqui Né Que a gente encaixa No cabo Então eu achei que foi um super preço Então saiu 120 Com Isso daqui normalmente custa 12 reais Nós ganhamos E Eu super recomendo É uma coisa bacana Para auxiliar na limpeza do dia a dia Uma coisa que eu comprei Pelo site da Westin Eu comprei nas vésperas do ano novo E me chegou hoje Tá Demorou um pouquinho Que são esses balls aqui Esse conjunto Em cerâmica São muito bonitos Viu No azul turquesa É um jogo com meia dúzia Eu paguei 90 reais E tem também o frete Que foi de 15 reais Tá Na Westin Normalmente o frete é esse Né Tudo que você compra lá O frete é 15 reais Então eu achei que valeu super a pena E me chegou hoje Tá É da coleção Latávola E é da Porto Da Porto Brasil Que lá em Porto Ferreira Em Pedreira Tem bastante louça Dessa marca E Eu achei que super valeu a pena Tá E é Vocês sabem né Eu sempre compro Coisas lá na Westin E Eu nunca tive problema Uma coisa boa que eles tem também É o A devolução Né Que você pode Se você não gostar Não for Conforme o que você comprou Que Não é o que O que você pensou que era Eles aceitam de volta E devolvem o seu dinheiro Então eu gosto muito de comprar Tanto na Westin Quanto na Prival Eu gosto bastante Então é isso É bem fiel a foto Que tava lá Então é isso pessoal Obrigada por assistir Se vocês gostarem do vídeo Não deixem de deixar um like aqui Inscrevam-se aqui no canal Um beijo grande E até o próximo vídeo Tchau